E aí pessoal, aqui é GamefighterWalking666 e estamos aqui no 2D Fightmaker e bom, estamos dando continuidade aqui ao YouTuber Fighter Heroes que é o jogo do canal que terá várias personalidades, entre eles todos os jogadores jogáveis serão YouTubers E bom pessoal, hoje eu vim mostrar a atualização que eu estou fazendo no jogo Bom, são coisas mais texturas, alguns movimentos novos e também como vai ficar as barras e também títulos As partes entre a gameplay que serão a parte inicial do jogo, como que ele vai iniciar A parte que vai ficar os botões dos modos de jogo, que terão vários modos de jogo Entre elas vai ter o modo versus, versus com time, o modo história e o modo online Sim, o jogo terá suporte pro online, isso já foi feito em vários outros jogos da mesma engine Por isso estou garantindo que eu tento fazer um modo online e talvez até mais pra frente um modo ranqueado Onde você vai poder ver o desenvolvimento do seu personagem jogando em partidas ranqueadas Onde a cada vitória você ganhará uma quantidade de pontos E esses pontos serão distribuídos no ranking Será um ranking global ou um ranking estadual ou diário Onde estará lá o nome dos lutadores que foram melhores durante o dia Eu ainda estou pensando em achievements Que terão também no jogo futuramente Quando ele for oficialmente lançado ele terá alguns achievements Esses achievements poderão ser conseguidos em todos os modos de jogo Eu ainda estou pensando em como eu vou fazer o modo história Por causa que fiquei sabendo ultimamente que dá pra fazer o personagem se comportar como se fosse um big em up Ou seja, simplesmente, em vez de você simplesmente pular, atacar, fazer movimentos de um personagem comum de qualquer jogo de luta Você se comportar como um personagem big em up Ou seja, você andar pra cima e pra baixo no cenário Além das outras funções, que é pular, atacar e a porra toda Isso pode mudar algumas físicas dentro do jogo? Podem, mas... Bom, será uma tentativa Se eu não conseguir, eu não prometo nada que terá o modo big em up dentro do jogo Mas, se eu conseguir, vai ser alegria e aplausos pra mim Porque eu realmente... Esse é o meu primeiro jogo que eu estou fazendo E, bom, o que eu consegui fazer até agora já é uma boa coisa Eu estou usando o Markerman pra suporte aqui de movimentos que eu estou precisando pro meu personagem Que ele está bem desenvolvido até então Mas ele terá muitos novos movimentos Eu ainda preciso de um movimento definitivo pra morte Todos os personagens terão o stageface picture Que terá a imagem do personagem numa tela como se fosse um... Como se fosse uma gameplay de YouTube mesmo Onde o personagem apareceria como facecam Só que todos os movimentos desse jogo serão produzidos em pixel art Ou seja, todos os youtubers serão desenhados Ele não será aquelas coisas escrotas que eles costumam fazer Que é tirar foto do youtuber E colocar no jogo só apagar o fundo Sei lá, tirar várias fotos no fundo verde Isso daria mais resultado, mais rápido? Daria Mas ele não teria o charme que eu estou pretendendo pra esse jogo Que são realmente as pixel art Que é realmente a animação do personagem Como se ele fosse um desenho animado Que é uma coisa que eu quero propor aqui E que todos os personagens tem uma característica Como se fossem personagens de jogos antigos Como Mario, Swift, Office, Rage e coisas do tipo E bom, eu vou colocar aqui From Battle Porque não tem muita coisa que mostrar ainda Em front título Por causa que ainda está bugado Bom, temos ainda Atacando ou defendendo não importa Temos agora algumas coisas aqui Como vocês podem ver A nova barra de vida Agora ela tem um aspecto mais tridimensional Que é Ela é meio gordinha Temos agora um novo botão aqui Do modo infinito de tempo Temos aqui Essa Esse leve 1 Que ele vai aumentando Quando você vai dando dano E recebendo dano E eu acho que tem um errinho aqui Eu já vou arrumar isso E bom Quando você Ó, o Finding Short já foi arrumado Agora realmente ele atira uma bola de fogo com o dedo Eu vou tentar de novo Ele acende uma bola de fogo na ponta do dedo E depois atira Agora tem Tem um botão específico Para soco forte E soco fraco Esse seria O soco fraco Esse o soco forte Ainda que vou colocar Um chute fraco E um chute forte Atacando ou defendendo não importa E toda vez que você ganha Você recebe um like aqui E Ele vai mudando aqui A quantidade De level power Que será A quantidade de especiais Que você pode lançar Eu ainda não coloquei Uma espécie de Eu não agreguei ainda Os especiais A essas barras Mas eles serão agregados Eu tenho que arrumar isso daqui Que bugou por alguma razão Mas Bom Por enquanto Temos isso Contador de hit Ainda não foi feito Eu já prometi para vocês Esse contador de hit Quando ele chega no máximo Ele fica assim Max Que é o máximo Ele já tem Sons E o efeito de dano Também Quando Você toma Um dano Aparece onde você recebeu Esse dano Que ele é legal Atacando ou defendendo Não importa Quando você vai iniciar a batalha Aparece escrito Se matem Então Era bem legalzinho Isso Eu ainda vou colocar Uma espécie de Quando eu iniciar a batalha Vai mostrar O nome dos combatentes E também Vai aparecer a foto deles Eu vou fazer uma espécie De pixel art grande Mostrando os personagens Que vão combater Pois Eu fiz Realmente Esses personagens Estão meio pequenos Pois Eles vão enfrentar Chefes colossais Até mesmo Enfrentarão Robôs gigantes Ou até mesmo Maldorute Deles mesmo Que poderão Constituir Desde personagens Realmente grandes Ó Ainda tá dando Esse bug aqui Esse daqui Vai ser basicamente Onde vai tá Onde vai tá Escrito As barras Vai ser O barra do modo História A barra do modo Versus Que vai ser Chamada de Treta X1 E a treta time 3x3 Que seria Uma treta Com Três personagens Pra cada time E quando Um for morrendo O outro irá Tomar conta Do lugar dele Pra continuar A batalha por ele Outro bug Que tá tendo É que quando Finaliza a batalha Os dois Ficam Da cor Do personagem 1 Que eu não quero isso Eu quero que eles Continuem Da cor Do personagem 2 Ou pelo menos Feche Mostrando O vencedor Que eu vou Colocar também Escrito Player 1 E Player 2 Caso o Player 2 Ganhe Vai aparecer O nome do vencedor E coisa e tal O modo treta online Vai ser Basicamente O modo treta X1 Só que em vez De ser local Ou seja Os dois personagens Combatentes Sendo Amigos Um do lado Do outro Cada um Segura um controle Um no controle Outro no teclado Vai ser Um no controle Na sua casa E o outro Por exemplo Lá Sei lá Em Budapeste E o cara tá lá Jogando com você E bom Ele vai ter Um sistema Que vai ser Agregado a Steam Ou então Um modo De pesquisa Dentro do jogo Mesmo Onde você vai poder Chamar alguém Que estiver Procurando partida Pra jogar com você E bom Esse modo Terá dentro dele O modo ranqueado E o modo casual Se você quiser Simplesmente Tretar com Um cara Qualquer E lutar Com ele Pra ganhar Só pra se divertir Ou realmente Um modo Que você Subiria De colocação E teria Lá Sei lá Ah você ganhou Tipo Sai agora Top 3 No ranking Você ganharia Uma insígnia Na Steam Que ficaria lá Puta merda Esse cara Top 3 No youtubers Fighter hero O cara é fodão E coisa e tal O valor do jogo Então Eu estou fazendo isso sozinho Com custo zero Ou seja Tudo que está saindo aqui Eu estou fazendo sozinho Eu estou tentando gastar Zero de dinheiro No jogo Eu estou fazendo Todas as sprites Menos esse cenário aqui Que eu realmente peguei De um tutorial Todas as sprites E as coisas Eu estou fazendo Da minha cabeça E de coisas Que eu estou pegando No Google Como referência Pra fazer E realmente Está dando Bastante trabalho Mas É uma coisa Que É Recompensador No final Quando esse jogo Sair Pra vocês Pra vocês Poderem jogar Eu pretendo Colocar um preço Muito baixo Por esse jogo Por dois motivos Primeiro Eu não posso Colocar ele de graça Porque agora Eu tenho mulher e filho Eu preciso Tirar uma grana Porque senão Você sabe Pão não está de graça E realmente O leite das crianças Não está fácil não É E outra coisa É Por esse jogo Contar com youtubers Alguns deles Vão aceitar de boa Que foi O caso Do meu grande amigo Pizzaria Que Ele se denomina Tio de todos Por causa que O cara É Foda Ó Eu estou aqui No canal Desse cara Esse daqui É o Tio Pizza Pizzaria E ele é Foda E ele é foda Eu só tenho isso Para dizer Esse cara Por causa que Ele é foda O cara Basicamente Usa uma roupa De lutador De luta Livre O cara Joga CSGO E GTA 5 Para caralho E mano Ele é Aquele tipo De cara Que você tem Orgulho De dizer Que é Que conhece O cara Por causa que Ele é realmente Um mito Ele Faz as coisas Dele Tudo sozinho Faz tudo Na raça E bom O cara Realmente É Dá a cara E faz O possível Para agradar Todo mundo Mesmo que Às vezes A opinião dele Seja um pouco Diferente De muitos Que Muitos vão Chegar A querer Tretar A querer xingar Mas o cara É foda Então não tem Muito o que dizer O cara É foda E simples É Outra coisa Beleza Esse jogo Tá dando muito trabalho Que eu estou fazendo Sozinho Eu estou tendo Bastante ajuda De uma comunidade Aqui No face Deixa eu ver Aqui se eu encontro Ela Que os cara Realmente Me ajuda Pra caralho Essa daqui É Que é Uma comunidade Brasileira Aqui No face Que os cara Só mexe Com esse engine E os cara Faz muita coisa Foda Principalmente Esse cara Que ele Tá fazendo Todas as Sprites Pixel Por pixel De um jogo De Dragon Ball Ele mesmo Tá fazendo As sprites Ele não Tá pegando Sprites Aleatórias Ele mesmo Tá fazendo Esse cara Esse cara Que ele Que me inspirou A fazer Um jogo Uma modalidade Big and up Apesar De estar Meio Travadona Aqui Ó Você percebe Que os personagens Estão Pulando Estão correndo Pra cima e pra baixo No cenário Apesar Apesar De não ter Cortado Muito Bem Aqui É Tá Meio Bugadinho Mas ok Né É Basicamente Ele usou O mesmo cenário Que eu tô usando Pra Pra fazer O jogo É Mais ou menos Isso O modo Big and up Que eu tô querendo É claro Eu vou fazer Um pouco Mais largo Sei lá Uma avenida Você correr Alguns veículos Que se eles te atropelarem Eles vão te causar Dano Coisa do tipo Coisa que Realmente Deixaria Bem interessante O jogo Tem muita coisa Aqui Se você quiser Criar um jogo De luta Também Um dia Quem sabe Esses caras Aqui manja muito Então os caras aqui Que é perfeccionista Pra caralho Os caras faz até Umas somas Matemáticas Aqui ó 3 e 3 De tempo De cada sprite De duração Aí ele colocou Um fim De um ad Colocou mais 4 De duração Aqui E 3 de duração Aqui Que no final Ficou 13 De duração E aqui nos golpes Tipo Meu Parece absurdamente Rápido Mas quando você Acerta o inimigo Ele dá aquela Congelada Que é O Time de dano Que eles chamam Ele dá Meio que uma Pausada Mas é Uma coisa Meio louca Então tem uns caras Que tem até Um aspecto Da hora Que nem esse daqui Ó Ele fez Bem estilo cartoon Ficou bem bonito Eu realmente Eu gostei Do gráfico Desse Os caras aqui Ficam comentando Ó Daquele cara Que tá criando Um jogo de Dragon Ball E tem outros Que faz uma Sprite meio Cargada mesmo Mas Foda-se O jogo Tá saindo Esses caras aqui É Também Uns caras Que imitam Bastante E Bom Todo mundo aqui Se ajuda Bastante Tem outros Que faz até Uns Vídeos Mostrando Como será O jogo Apesar de Velho Tem umas animações Bem tosquinhas Mas tem outras Que são bem Fodas mesmo E bom O vídeo Não pode ficar Muito grande Caralho Esse personagem Tem 28 anos Caralho Eu tenho 24 Ok né Agora vocês Descobriram Minha idade C4 Minha idade Que O pessoal Costuma dizer Que sou tiozão Mas ó Sou novo ainda Não por muito tempo Mas Bom né É Aqui tem As coisas básicas Aqui do personagem É Que a quantidade De vida De spell Spell guard Skill points Isso daqui Basicamente É O básico Do personagem As informações Básicas É Neutral guard Versus mode Claro que vai ter No versus mode Né Deixa eu ver O que será Isso que Estava impedindo Bom Eu vou testar Aqui mais uma vez Por causa que O from battle Tá meio bugado Como vocês podem ver Aqui Aqui seria a tela De selecionar Aí ele vai aparecendo Aí ele vai aparecendo Spider Hero Que é o nome do jogo E aqui seria A tela de seleção Ainda não aparece nada E ele buga Mas Basicamente O jogo Deveria funcionar Assim Não sei Não sei porque Ainda não Tá funcionando Direito Ele tá Dando Essa bugada Mas Qualquer coisa Com um ou dois Tutoriais Eu consigo arrumar Mas é isso Pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Pra me ajudar Se inscreve no canal Passa no canal Do pizzaria Porque o canal dele é bom Ele foi o primeiro Youtuber A participar Aqui Então Eu vou até mostrar Aqui ó São As sprites Que eu tô colocando No jogo Aqui os botões Aqui o mapa Que eu usei Aqui É o contador De hit Que ainda não foi implementado Aqui era O contador Antigo Que eu tava usando Aqui tem Algumas sprites Que eu tava usando Pra Encorpar aqui O meu personagem Eu só usei algumas Do soco Foi esse daqui ó Desse até esse Eu usei Essas sprites Então nós aqui Um mapa Que eu comecei Ainda não acabei Esse daqui Seria O mapa Que eu faria No modo Bing and up Ele seria basicamente Assim Esses sprites Seriam Iriam se repetindo Aleatoriamente Teria um gato Que ele ficaria sentado Andaria Mexeria o rabinho Passava por aqui Esse balão Também Ele iria andar Pelo cenário Aqui é um outro cenário Que eu acabei Abandonando Porque eu acho Que ficou meio tosca Essa madeira Aqui O resto De fundo Ficou em baixa qualidade Aqui o botão Aqui são As minhas sprites Já prontas Ainda está faltando Algumas Ainda vou terminar Aqui são os botões De player 1 E player 2 Aqui É basicamente Como ficaria Se não tivesse Aquele nerf De qualidade Mas esse daqui Será A tela de seleção De personagens Onde o personagem Iria aparecer aqui Como se fosse O youtuber mesmo E aí ele iria Ficando pixado Até aparecer Com o personagem No jogo Essa é a minha ideia E aqui ficaria Os youtubers Eu coloquei pouquinho Por causa que Aqui Os ícones Que vão aparecer Aqui Serão os ícones Do próprio canal Da pessoa Ou seja Ficará tudo aqui E no modo É No modo Treta 3x3 Eles simplesmente Apareceriam Um do lado do outro Até preencher Aqui Essa caixinha Do youtube Aqui são O menuzinho Que eu fiz Que aqui tem O cronômetro Aqui tem Os botões de spell Aqui quando você Perderia O certo Seria virar Em vez de um like E um dislike Se o tempo Acabasse Iria ficar Simplesmente Branco Aqui E aqui Eu pressiono start Que vocês viram lá Isso daqui Eu ainda vou arrumar Vou deixar Mais bonito Isso daqui Por causa que O certo seria Aparecer 3, 2, 1 Se matem E bom Tá bugando ainda Aqui É a parte Dos menus Que apareceriam Os botões Eu tô pensando Em colocar uma animação De fundo atrás Essa parte preta Aqui é a parte Da treta Aqui alguns especiais Que eu poderia aproveitar Durante o jogo Mas por ser Muito grande Essas sprites Eu usarei mais Nas lutas finais Ó Esse daqui Não dá pra usar Nem food Isso daqui Será Um especial De um chefão Aqui Ele começa A repetir Bom As sprites Que esse daqui Vai ser o pizzaria No jogo Durante a gameplay Ele será assim Ou seja Ou seja O pizzaria Ele vai Dar uma emagrecida Aí né Que ele mesmo Disse E ele Ele pretende Ficar assim Até a data De gameplay Que o jogo Será lançado Que essa daqui Foi a Spart 0 Que eu fiz Deixa eu deixar Os outros Negativos Que é Dele Quando Eu conheci ele Ele era Mais ou menos Assim Ele ficaria assim No jogo Mas como ele Prometeu Fazer um Regimezinho Ele vai Ficar assim Então Contamos aí Com realismo Então Bom Pizzaria Ele vai Ficar assim Os poderes Dele Serão Basicamente Alguns Parecidos Com o meu E outros Com lutador De luta Livre Mesmo Pela performance E ele Será Um jogador Estilo Heavy Ou seja É um lutador De golpes Pesados Ele dará Aqueles golpes Mais de arrancadas Socos fortes E golpes Bem básicos Bom Como o personagem Dele Tem Uma roupa Vermelha Com alguns detalhes Amarelos Eu costumo Desenhar Primeiro A roupa E depois Usar O efeito De sombra Eu costumo Clicar aqui É assim Pegar Pegar A ferramenta Do pincel Deixar aqui Em pixel E aí Eu vou Simplesmente Passando por cima E eu Coloquei na camada Errada E iria Passando por cima E ele Pegaria Essa sombra E essa sombra Por ele Tá Em uma camada Na mesma camada Eu posso Simplesmente Usar essa sombra E ir passando Várias vezes Caso eu queira Escurecer um pouco mais Pra fazer detalhes De Partes mais escuras Como debaixo dos braços É Partes das virilhas Ou juntas É pra deixar Com Uma cara De Aquela parte Tá Tá recebendo mais sombra Do que a outra Vai dar um toque Mais tridimensional Em um jogo 2D Que Isso deixa um pouquinho Mais profissional O trabalho Apesar de Esse ser O meu primeiro jogo De luta Eu já Fiz curso De desenho Então Eu manjo um pouquinho Do básico Aqui De Como desenhar Um personagem De luta Apesar de eu não ter Uma noção completa De De movimentos De cada tipo De De luta Em específico Eu uso bastante O que eu Os meus pré-requisitos Pra fazer O desenho E aí É só eu pegar A cabeça Seria Daqui Até aqui Vou dar um Ctrl C Criar uma camada Mais acima E aí Eu posiciono A cabeça Fazendo o movimento Que eu quero Por exemplo Aqui Aqui está ótimo A cabeça Pra ser encaixado E Eu junto As camadas E pronto Temos uma sprite Totalmente nova Prontinha Aí Mas é isso galera Se eu for fazer Tudo isso daqui Nesse vídeo Vai ficar gigantesco Eu não tenho muito tempo Porque eu já comecei a gravar Esse vídeo Um pouquinho mais tarde Do que eu gostaria Mas é isso Esse daqui É o personagem De pizzaria Ele ainda tem Um Um grande chão A percorrer Até ficar pronto Até ficar jogável Feito o outro Até o final Dessa semana Eu quero Pelo menos Os movimentos básicos E um chute Um soco Que ele dê No meu personagem Pra mostrar pra vocês O conceito E também A fotinho dele Lá No modo de seleção Eu vou tentar Arrumar O modo de seleção De personagem Pra ficar tudo pronto Até a próxima semana Mas é isso Esse é o trabalho Que eu estou tendo Basicamente O pessoal Lá da comunidade Está me ajudando Muito Acho que sem eles O jogo já teria acabado Antes mesmo De ter começado Então um abraço E a todos Que a zoeira Esteja com você Como o nosso Grande amigo Pizzaria diz E é isso E fui Ok Falou Ok Vazou E fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri